Bom dia todo pessoal do Youtube, chegando aqui com mais um vídeo, dessa vez vamos falar sobre o ovo do Guiné o ovo da galinha da Angola, principalmente o ovo pé duro, o ovo caipira, original, certo? Este ovo, ele é encontrado nos sertões aqui da região da Chapada do Apodi e você com ele, você vai ter uma alimentação mais saudável ele previne, fortalece todo o organismo é mais rico em vitamina, calço e muitos minerais a mais do que os outros ovos e com ele você rapidamente fica bom de uma gripe, fica bom de uma inflamação na garganta ou seja, ele fortalece todo o sistema imunológico melhor e mais rápido que qualquer outro tipo de ovos o ovo de Guiné, ele é encontrado, já disse, em várias partes do semiárido aqui do Rio Grande do Norte e você deve ter por aí também, o ovo caipira o ovo caipira do Guiné da galinha da Angola é a dica de hoje para atualizar todo o pessoal do nosso canal, do WAPUDI, o canal do Najaramatá, das Armentes Sinais e o canal também das dicas e descontrações e essa dica está aqui repassada por bisavós, avós e assim sucessivamente são pessoas que tinham experiência no passado, os ancestrais e vai passando de geração em geração essa dica de hoje para você, meu grande amigo, que precisa fortalecer seu organismo você que está com problema de anemia, problema de fraqueza o cidadão que está acima de 50 anos, que já não está mais daquele mesmo jeito 60 anos, 70 e sim, o ovo do Guiné da galinha da Angola, caipira é uma das dicas para você, tá certo? tudo de bom, até a próxima querendo adquirir, não tem como ir pelos corrigos porque é sujeito quebrar mas procure aí nas suas regiões o ovo do Guiné da galinha da Angola é excelente para problema de anemia, problema de ossos fracos problema de gripe, problema de que o organismo está com poucas defesas o ovo aí está sendo a solução, tá certo? até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês 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 o próximo vídeo, tudo de bom para vocês